Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo e hoje eu vou mostrar mais um lugar chamado Aroeira. É um lugar que a gente botava roça há muito tempo, né? Eu era criança ainda, até meus 11 anos eu acho que a gente frequenta esse lugar. Então a gente andava muito pra lá, né? Aí lá tem uma casa que eu tô lembrado, que morava um parente do meu pai. Eu não me lembro se tem mais casas lá. É um lugar assim que era mais pra botar roça mesmo. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. No caminho a gente conta mais. Esse lugar fica aqui na Moça Branca, né? Aqui na frente é a estrada que vai pra princesa e a outra que volta que vai para o Bandeira. Aí eu vou descendo aqui. Tem umas casas aqui no começo, só que essas casas aqui não faz parte desse lugar, que faz parte da Moça Branca ainda. Então lá pra baixo mesmo, que eu tô lembrado, tem uma casa. Eu não sei nem se ainda é do parente do meu pai, né? Porque ele já faleceu, já faz um tempo. Eu não sei também se mora a gente lá nessa casa ou se já tá abandonada também, né? Só sei que a gente vai saber daqui a pouco. Tem essas casas aqui que eu nem lembro bem quem é que mora, porque não é do meu tempo, né? No tempo que eu fui encontrar nesse lugar, eu sabia quem morava aqui. Acho que tem casa nova também. Aí eu não sei dizer quem é que mora nesse lugar. Eu sei de quem é essa casa aqui. No momento eu sei. Ela é de um amigo da gente, que até reformou ela. Fez chacra, né? Eu não lembro de quem era essa casa antes, assim, porque eu lembro que era uma casa que ela já era bem, assim, bem velha. Ela é bem antiga. Aí depois que esse amigo da gente comprou, ele reformou. Aí fez essa coisa bonita, porque ficou uma chacra muito bonita. Ele cria gado também por aqui. Então ele ajeitou essa casa. Só que ele nem mora aqui. Mas ficou uma casa muito bonita, ela é bem grande. Aí na frente tem mais uma casa. Que eu sei quem é que mora nela, assim. Mas parece que tem mais ali. A outra eu já não sei quem é que mora. É um lugar de poucas casas. Tem essas casas aqui que a gente está vendo. Aquelas ali da frente. Aí depois... Acho que não vai ter mais casa além dessa que eu estou lembrado. Que já fica lá embaixo. A gente já botou roça aqui em dois lugares. Faz parte da Aroeira, sendo que um pouco distante. Tem um local que fica mais para cá, mais para cima. A estrada para chegar lá fica pelo outro lado. Já indo para a Serra do Brés de Queimada. E tinha outra que vai por aqui. Mas também fica lá em cima. A gente desce, aí depois sobe. Dá para andar um pouquinho até chegar lá. Eu lembro que... Acho que tem ainda um pé de azeitona. Daquela azeitona roxa. E a gente chupava muita azeitona lá. Tem uma baixa lá que tem até uma água minada. Pelo menos naquele tempo tinha. Eu não sei se tem ainda. Nossa, aqui o cajuirinho ali, olha. Está bem carregado de flúor. Deve dar... Dá muito caju aí, olha. É até pequeno ainda. Vamos em frente. Tem uma mulher que morava nessa casa. Que morou nessa casa, né? Essa casa que fica lá embaixo. Ela mora fora daqui. Espero que ela veja esse vídeo. Para dar uma relembrada do lugar dela. Porque eu acredito que faz muitos anos que ela foi lá. Tem um açude até grande ali. Eu não estava lembrado se eu já tinha visto esse açude. Não sei se faz tempo que tem ele. Porque eu não me lembro do tempo que eu frequentava aqui. Não lembro se eu tinha visto esse açude. Ontem deu uma chuvada até boa. Estou vendo que para cá não foi tão boa. Mas lá na Lagoa de São João choveu bem. Está bonito para chover de novo. Olha só as nuvens como estão. Graças a Deus. Porque já estava muito seca a terra. Não é muito comum também chuva nesse mês. Mas graças a Deus veio essa. Para dar uma esfriada no tempo também. Porque depois da chuva, como é que ficou o tempo? O sol mal saiu hoje. Aí fica melhor para a gente andar assim. Tem mais chuva ali para frente. Aquelas coisas ali é chuva. Galera, parece que eu... Eu dei uma perdida aqui. Eu peguei a estrada errada. Eu acho que a estrada para o lugar que eu vou não é essa aqui. É porque tinha duas estradas ali. Aí eu achei que era essa. Mas eu estou vendo aqui que tem essa cancela. Eu acho que não tinha, não. Eu estou achando que eu peguei foi a estrada errada. Eu vou ter que voltar. Na verdade, assim, eu não... Eu não tenho certeza. Porque eu não lembro que tinha essa cancela aqui. Mas eu vou... Eu vou descer. Eu vou descendo aqui porque a estrada continua. E pode ser que seja. Se não for, eu volto. Cavalão ali. Passei aqui. Eu não estava lembrado dessa casinha aqui. A casinha velha aqui, que pelo jeito está abandonada faz muito tempo. Mas... Não, eu estou achando... Ainda continuo achando que é por aqui mesmo. Porque tinha outra estrada lá atrás. Para a esquerda. Que eu pensei que pudesse ser por lá. Porque eu não estava lembrado que tinha essa cancela. Mas eu vou descer aqui. Chegar ali na frente. Se eu achar que não é, eu volto. Ainda bem que está cedo ainda. Não vai dar para... Escurecer e eu não mato não. Vamos lá. Vamos ver se é por aqui mesmo. Continuei por aqui, mas ainda continuo achando... Estranho. A estrada. Estou na dúvida se é por aqui mesmo. Ou se é pela outra estrada que eu deixei lá atrás. Como é que pode? Faz muito tempo que eu vim aqui não. Só que eu vim de moto. Aí eu não tenho certeza se essa estrada aqui ou se era outra. Mas se não for, é só voltar e pegar a outra. Não é tão longe. Coisa mais longe que isso. Eu já andei. Tem até outros vídeos que eu fiz também. Uns passeios pelo mato. E a caminhada foi bem maior. Mas, sinceramente... Eu estou achando que é o caminho errado. Porque tem tipo uma baixa, uma baixada. E eu acho que é para cá esse abaixado. Só se for lá na frente, essa descida. Estou meio bardeado aqui. Mas, enquanto eu não tiver certeza que eu estou perdido, eu vou continuar andando. Vamos lá, vou chegar lá. Aquele finalzinho lá. Vamos começar a descer aí. Talvez eu descubra se é lá mesmo ou não. Pelo menos a baixa, dá para ver daqui. Aqueles coqueiros lá. Só que... Ainda não tenho certeza se é essa estrada. Estou vendo um colchete ali. Eu lembro que quando eu vim aqui... Não tinha. Eu vim de moto. Eu desci direto. Aí agora tem esse colchete ali. Pelo menos se tiver uma saída para chegar lá por aqui... Aí eu volto por lá. Mas eu estou achando que não vai ter não. O que é isso? É nada, amor. Só se tiver uma estrada descendo aqui. Deixa eu ver. Se tiver, eu acredito que sai lá. Deixa eu passar esse colchete aqui. Passei pela brecha. Não precisou nem abrir. Tem uma descida aqui que pode ser que ela saia na outra estrada, que era para mim ter descido por ela. Aí eu volto por lá. Tá vendo? Eu nem lembrava que tinha essas duas estradas. É complicado. É complicado. O tempo vai passando. Parece que a memória vai se apagando. Mas pelo menos parece que eu não vou precisar voltar para pegar outra estrada. Chegando por aqui está bom, porque aí eu volto por lá. Vai dar quase no mesmo. Eu vou só andar um pouco mais. Será que toda vez que eu for mostrar os lugares que a gente botava roça antigamente, eu vou ter que me perder, é? Porque da outra vez, no outro vídeo que eu coloquei lá na Serra do Brejo de Queimada, eu andei muito perdido lá, porque eu fui por um lugar, aí quando fui para sair para o outro, que era perto, eu peguei um caminho errado lá. Daqui a pouco eu não estava mais sabendo onde eu estava. Aí aqui aconteceu quase do mesmo jeito, né? Só que aqui pelo menos tem estrada para a pessoa andar. E lá era muito no mato também, andei muito no mato. Aí é mais complicado. Agora encontrei essa cancela aqui, que inclusive está com um cadeado. Eu ainda estou meio perdido. Eu vou entrar aqui, eu vou passar por baixo dela. O espaço não é muito grande, mas eu acho que dá para passar. Vou me sujar de barro, mas depois limpo. Aí eu vou ver ainda se é aqui, se é por aqui que sai no lugar para onde eu estou querendo ir. Só quando a gente pensa que está fácil o negócio, aí fica difícil. Vou tentar passar aqui. Consegui passar aqui, fiquei com a mão um pouco suja de barro, mas foi pouco, porque o barro está seco. Agora se tivesse molhado, sinceramente, eu não estou reconhecendo nada aqui. Parece que o lugar para onde eu ia, ele fica mais para cá, mais para trás. Aí eu vou ter que andar um pouco aqui e ver se tem como eu chegar lá. Voltando aqui, porque agora eu já desci muito. Para me voltar, para pegar a estrada lá atrás de novo, vai ficar muito, muito, muito longe. Então, eu vou ver se por aqui eu consigo chegar lá. Esse lugar aqui é muito interessante. Tem muitas mangueiras ali, coqueiros. Mas eu acho que eu nunca vim aqui, não. Pelo menos eu não me lembro de ter vindo aqui. Pelo menos eu conseguir chegar lá no outro, por aqui, fica mais fácil. Lá tem uma estrada também. Tem uma outra estrada lá. Aí se eu chegar na estrada, fica tranquilo. Agora se não tiver acesso para chegar nessa estrada, aí eu vou ter que dar a volta por onde eu vim. Meu Deus! Tem um... Esse esposo aqui que eu acho que é de água minada também. Tipo uns que tem também lá do outro lado, como eu falei. E a gente dá até água, o gado lá. Eu acho que essa água é minada, porque não é tempo de ter água aqui, assim. Vamos lá, tem mais uma cancela ali. Essa ali eu acho que não vai dar para passar por baixo. Mas eu vou tentar passar por baixo do arame. Para poder ver se eu chego lá do outro lado. É, pelo arame acho que é mais fácil. O espaço é um pouco maior. Mas eu ainda estou com medo de não ter acesso aqui. E eu ter que voltar tudo que eu andei até agora para poder pegar a outra estrada. Vê se essa está sem o cadeado. Se tiver... Ô, Glória, está sem o cadeado. Essa foi mais fácil. Eu não sei nem de quem é aqui. Mas pelo jeito o pessoal faz até festa aqui, porque tem um freezer ali. Não sei se é para colocar bebida. Mas na verdade mesmo eu queria saber como que eu vou chegar lá no outro lugar. Tem aqui uma entrada. Pode ser que por aqui eu consiga chegar no terreno lá em cima. Que eu acho que lá já faz ligação com a outra parte. Para onde eu quero ir. Então eu vou subir um pouco aqui. Ver se tem acesso para lá. Porque eu não estou nem afim, nem preparado para andar dentro do mato. Estou de chinelo. Camiseta. Olha a situação. Não tem condições nenhuma de andar dentro do mato. Então eu vou ver por aqui. se dá para chegar lá em cima e lá pegar o acesso para poder voltar pelo outro lado. Subida boa aqui. Dá para cansar. A gente morou muito tempo nesse lugar aqui, né? Porque o Bandeira é bem ali. Onde a gente morou. Não tinha luz elétrica. Até o tempo que a gente morou. Aí depois botaram. Agora é energia por todo canto. Depois que a população diminuiu bastante. Aí colocaram. Agora aqui eu não sei por onde eu vou. Por onde é mais perto. Eu vou por aqui. É mais reto. Pode ser que eu consiga sair ali na parte de cima. Onde tem cercado. Que lá de baixo eu vi que é um cercado ali em cima. Que não tem mato. Então se eu chegar lá. Aí eu vou provavelmente eu vou conseguir um acesso para estar voltando pelo outro lado. Já estou cansado. Eu pensei em tudo. Menos que eu ia me perder vindo para cá. só uma estradinha errada que eu peguei deu nisso tudo. Mas eu acho que eu vou chegar. Estou com fé nisso. Sem precisar de andar no mato. Nem de voltar por onde eu vim. Acho que ali não tem aquele poste. Já é um local sem mato. Então por lá acho que eu vou chegar. Lá do outro lado. Tem um mato ali mas acho que dá para passar. Dá até para perceber que eu estou cansado. Respiração. não tem como disfarçar. Vamos lá. Vamos ver onde é que vai ter essa luz para me guiar. mais um matinho aqui só que por enquanto ainda é um mato que dá para passar. Esse é o caminho que o gado faz. Tem gado solto aqui aí o gado fica andando para lá e para cá aí acaba fazendo o caminho. Ainda bem, né? mais uma porteira aqui. Passei mais uma porteira e eu estou achando que aqui em frente é onde é por onde eu vou sair lá no local que eu falei. Deus ajude que seja porque eu já andei muito aqui. e perdido. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Tem que dar, né? No final vai dar tudo certo. Olha o tanto que eu andei, gente. Dá para ver aquelas casinhas lá em cima. Eu passei por ali. Saí descendo. na direção ali tem umas cancela verde. Vê se dá para ver. Cancelinha verde lá. Passei por lá. Aí vim subindo e saí aqui. Agora eu não sei. Eu estou achando agora que a estradinha que tem ali embaixo é a estrada por onde eu tenho que voltar. Então eu vou descer por aqui para ver se eu saio nela. Tem uma casinha pequena ali mas aquela casinha é casa da roça. Então eu vou voltar por lá para ver se se é lá o local que eu tenho que ir. Mas provavelmente é. Passar mais um arame aqui. Tem chuva ali. Está aumentando as chuvas. Espero que não chova antes de eu chegar em casa porque vou me molhar. Estou com um celular aqui. Não vai dar muito certo não. Daqui eu vou para a Lagoa de São João na casa da minha mãe. Aí depois é que eu vou para casa. Vou descer nessa direção aqui porque eu acho que eu estou certo. Estou vendo uma baixa ali. Eu acho que é ali. mas sinceramente eu ainda não consegui me achar. Tem uma casinha ali. Uma casinha branca. Por enquanto eu ainda não sei que casa é essa. Estou vendo aqui que já queimaram uma broca. O pessoal aqui trabalhou cedo, viu? Porque estamos em outubro e já queimaram uma broca aqui para plantar. Pode ser que seja para plantar só capim também. Porque ainda não é tempo de plantar milho, feijão, essas coisas. Deve ser capim. Eu vou andando aqui e daqui a pouco nós se achamos de novo. Bom, galera. Eu estou aqui. Agora eu não estou assim perdido não. Não vou dizer que estou perdido não porque eu estou vendo ali a estrada. A outra estrada que era para mim ter vindo por ela. Bem ali. Eu vim pela de trás. Aí, dessa volta toda. Só que aqui assim eu não sei exatamente. Tem uma casinha aqui que eu estou desconfiado que é uma casinha que eu já vi uma vez aqui para falar com um rapaz que ele estava trabalhando aqui. Eu acho que essa casinha é dele. Casinha de roça. E os termos que a gente botava roça eu não vou saber dizer quais são não porque tem muitos aqui então não tem como saber não. Eu vou tentar passar por ali para aquela casinha porque eu acho que foi por lá que eu vim da outra vez. Aí, se eu vim até lá então eu vou saber chegar lá na estrada embaixo. Vamos lá. Vamos descer. Tem mais arame para passar aqui. Olha isso, galera. Quando eu penso que não eu saí justamente na estrada que era para meter de cida. É uma reta aqui. Está vendo? Lá na estradinha. Aí aqui eu acho que onde a gente botava roça é subindo aqui. Ela fica mais em cima nos terrenos. Só que eu não sei assim exatamente qual era o terreno. na verdade eu não vou subir lá não porque vai que eu me perdo de novo de aliás perdida. Sei que era aqui para cima. A gente vinha direto subindo aqui. Então eu vou descer agora para passar lá no local que tem a baixa que tem o pé de azeitona. Aí agora eu vou só subindo. Eu vou terminar de descer aqui. Aí depois eu vou só subindo pelaquela estrada lá. Aí eu vou sair lá no local onde eu deixei a moto. Oito cachorros latindo ali tinha até uma placa. Perigo. Não entre. Certamente é os cachorros que estão fazendo a segurança do local. Tinha um ali perto da estrada só que ele deu umas latidazinhas mas foi pouca. Peguei lá um pau meio assim. Quando eu vejo latido de cachorro que eu não conheço principalmente local assim que a gente não conhece. Eu pego logo um pau porque se vinha para cima aí dá para assustar. O cachorro morre de medo de pau. aí eu me preveni logo. Eita! Que dessa vez eu andei um bocado à toa de novo. complicado o negócio. Você pensa que você sabe das coisas que conhece os lugares mas não conhece não. A mangueirona aqui mas tem alguma manguinha só. Não sei se ele vai florar ainda. Aí aqui tem o bendito pé de azeitona. É... Está diferente aqui também. Muito diferente. Porque aqui tinha a entrada a entrada era aqui em cima. Não era nem aqui. Vou entrar aqui para me dar uma olhada. Outra coisa que eu tinha falado que aqui tinha no tempo ainda tem. É o porcinho de minação. Olha aqui, ó. Tem bastante água. Essa não é uma água boa para beber. Assim, né? Só quem bebe é o o gado mesmo. Acho que para lavar roupa só que servia. Aí tem aqui esse pé de pé de azeitona. o tempo que a gente vinha aqui não tinha essas cercas todas, não. Aqui era um terreno só. Aí acho que dividiram, né? Entrou novos donos. Aí fizeram as cercas. pronto, está aqui, ó. O poço de minação. Acho que é só isso mesmo. Pesão de azeitona. Pena que ainda não é tempo. Tem essa goiabeira aqui, né? Essas estão... são duas, ou é, três. Eu não lembrava não dessas goiabeiras. Eu não sei se é daquele tempo até porque já tem quase 30 anos que eu parei de de vir aqui, né? Mas dá para ver que é goiabeira velha, ó. Mas eu não me lembro se já tinha naquele tempo. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora eu vou subindo aqui. Eu não sei se está morando alguém naquela casa. É a única casa que eu lembro da época que morava gente. Mas eu acredito que não tem gente morando lá porque isso é um lugar muito isolado assim, né? Só tem aquela casa lá, então eu acredito que não tem mais ninguém morando, não. Quando a gente frequentava aqui, ó, a entrada era bem por aqui, ó. A gente chegava aqui, ó, tinha um caminho. Passava bem debaixo do pé de azeitona. Só que mudou as entradas, né? Ela tem uma entrada por aqui. Tem mais água de minação ali, ó. Mais um poço ali, ó. bem aqui na frente. Duas mangueiras ali. Tem uma vaca ali. Pois pronto. Demorei, mas consegui chegar. Não é uma vaca não, mas é um boi. Quase a mesma coisa, né? pequenos detalhes fazem a diferença ali. Então foi isso, galera. Demorei, mas cheguei. aqui tem outro pé de azeitona. Acho que ele é azeitona também. Bem grande. Mas, eu só lembrava de um. E eu acho que era o de lá. Na verdade, eu nem sei mais se o que eu lembrava era desse aqui ou se era do outro. Esse aqui também tem um. Acho que tem um poço de minação ali embaixo daqueles aqueles matos lá na frente. Pois é. Pois foi. Subindo aqui. Daqui a pouco eu chego. Olha aqui, galera. Tem mais uma casa aqui que eu não sabia que tinha essa casa. Não estava lembrado. Que mora... mora um amigo da gente também. Amigo de infância, né? Na verdade. Aí tem a outra casa que antigamente morava um parente do meu pai que fica lá na frente. Eu não estava nem achando essa casa. Aí passou um amigo aqui e aí falou. Eu pensei até que fosse essa casa aqui porque eu não estava lembrado dela. Eu achei que fosse ela porque eu só lembrava de uma casa aqui. Aí ele falou que fica pra cá a casa. Aí eu vou dar uma olhada lá. Não mora mais gente nela. Acho que desde o tempo que saíram daqui, né? Ele faleceu. Aí depois eu acho que a esposa dele faleceu também. As filhas casaram, né? Todas viajaram aí. Ficou aí. Vou dar uma olhadinha como é que está lá. Cachorro bravo ali na frente. Espero que realmente não seja bravo. Está até bonito aqui, ó. Aqui já é de outro dono. Fiquei sabendo agora. Aí tem esses coqueiros aqui. Tem mais mangueira, tem cajueiro, tem cumbuzeiro. Pela primeira vez eu estou vindo aqui nessa casa. Porque mesmo no tempo que morava aqui, né? que o senhor morava aqui já falecido. Joaquim Carro. Vou chamar Joaquim Carro com ele. Inclusive tem um irmão dele que ainda é vivo que ele está com se não me engano com 97 anos. Está bom todo ainda, velho. Gente boa demais. Aí pela primeira vez eu estou vindo aqui nessa casa. não sabia nem como é que era aqui. Mas estou vendo agora, né? Nunca é tarde. Eu não sei se naquela época já tinha essas fruteiras todas aqui. Eu acho que a maioria delas deve ter sido plantada depois. Tem aqui uma cisterna. Essa cisterna parece ser bem antiga. Que lindo ali tem um pé de coco amarelo. não sei qual é a diferença do coco amarelo assim para o tradicional verde, né? Não sei. Mas deve ser bom. Pois é. Mostrei aqui a casa do final de Joaquim Carro. Conheci, né? também porque eu não conhecia aqui. Eu passava naquela estrada ali embaixo e eu via assim a casa meio de longe mas nunca tinha entrado aqui. Aí a casa. tão perto que era por aqui e eu dei aquela volta toda. Não percebi logo que a estrada estava errada. Aí quando eu vim perceber eu já tinha andado bastante. Aí eu achei melhor dar a volta por lá do que voltar e pegar essa estrada. acho que eu andei mais do que eu deveria, viu? Acho que se eu tivesse voltado quando eu percebi que a estrada estava errada eu tinha andado menos. Mas tá bom. Pelo menos tinha caminho não precisou passar pelo mato. Só demorou mais um pouco. Mas tá bom. Mostrei o que eu queria mostrar. Daqui a pouco eu já estou chegando lá e eu deixei a moto no campo de Antônio Carlos. E a chuva já está bem perto. É capaz de chover antes de eu chegar lá na casa de mãe na lagoa. Mas se chover não tem nada não. Se molhar enxuga. a gente precisa de chuva mesmo. Dá uma molhada mais, né? Já molhou um pouco com a chuva de ontem. Se chover de novo é melhor ainda. É uma ladeirinha boa aqui. Estou cansando de novo. Mas já já eu chego. estradinha reta aqui. Só ladeira. Quando não é descendo é subindo. Estou vendo que a chuva está aumentando. ver se eu chego pelo menos na casa da minha irmã. Fica ali no Bandeira antes da chuva. Mas como ela não está do lado do nascente que é para cá pode ser que não chegue aqui logo. Mas se chegar não tem nada não. serra aqui desmatam quase todos secos. Tem alguns verdes esses que é de época mesmo eles não ficam secos na seca. Mas a maioria seca tudinho aí quando começa a chover depois de um tempo começa a brotar de novo eu tinha vindo aqui uma vez aí eu estava achando estranho que eu estava descendo por lá e não estava vendo esse local que eu tinha passado da outra vez tem uma casa aqui que eu não lembro de quem é casa aqui é até nova mas da próxima vez eu não me perco mais não já vou saber qual a estrada que eu tenho que pegar brincadeira olha como está de chuva para cá também acho que vai ser mais um dia de chuva ali está chegando pertinho atrás daquela serra ali outra casa ali também que eu não sei de quem é os moradores que vieram depois que eu parei de frequentar aqui aí depois eu não vinha mais aqui eu vim aqui umas duas vezes coisa rápida de moto passei nem prestei atenção nas casas que tinha então acaba que eu nem sei de quem é e quem mora eu fiquei sabendo ali atrás de uma que eu não sabia porque tinha um colega da gente lá aí eu perguntei a ele foi até ele que me ensinou o caminho para chegar na outra que eu já conhecia aqui não mora ninguém mas tem mais essa aqui que eu não conheço vou mandar que a chuva está chegando é isso aí galera olha essa imagem a chuva vou ficando por aqui obrigado aí quem assistiu o vídeo até o final deixa seu like aí se inscreve no canal e valeu aí por me acompanhar em mais uma aventura um abraço viu fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau